E a queridinha das tardes aqui do SBT, a atriz Angelique Boer, está chegando ao Brasil. Ela confirmou presença no programa Domingo Legal e foi desafiada, sabe por quem? Pelo apresentador Celso Portioli. Tem uma música no Brasil que tá bombando, tá bombando demais, tá bombando na Espanha, no México, que é a música da Anitta, Paradinha, que tem uma coreografia muito legal. Eu quero saber se você topa, se você topa dançar Paradinha no palco do Domingo Legal, hã? Topa esse desafio, Angelique? E olha só o que ela respondeu. Eu aceito o desafio, Celso. Se você aceitar, o que eu vou te propor aí no palco. Então todo mundo ligadinho pra ver no que isso aí vai dar, viu? Pessoal, fico por aqui, um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau!